Pro vídeo de hoje, escolhi a melhor cor que tem, né? Que é verde, que é a cor do alface, dos legumes, essas coisas Inclusive, gente, ontem fui no mercado comprar os ingredientes e não tinha alface Porque eu fui muito tarde, o mercado tava fechando E acho que os alfaces já tinham sido vendidos E acho que também salada de alface vai ser muito clichê, né? Eu pensei em algumas outras coisas Pro café da manhã, gente, eu decidi fazer um suco verde Eu vou deixar a narração dos ingredientes porque está tendo obra aqui E eu não tô conseguindo falar, já tem um tempo que eu tô tentando fazer Então vamos lá Tem várias formas diferentes de fazer suco verde No meu eu usei uma laranja inteira, que eu descasquei e cortei assim em quatro Usei em três pedacinhos de gengibre e meio limão Acho que limão foi demais pra essa quantidade de água que eu coloquei Que foi meio litro de água, coloca meio... um quarto do limão, é melhor E eu coloquei três punhadinhos de couve, que é como se fosse umas duas folhas de couve E bati tudo no liquidificador E tá pronto o suco verde Pronto, gente, tá aqui e essa é a primeira vez na minha vida Que eu tô tomando um suco verde Ele ficou com bastante cheiro do gengibre Eu botei realmente bastante gengibre, mas é porque eu gosto Eu normalmente amo água com gengibre às vezes Mas eu não sei, assim, couve é uma coisa que não está incluída muito no meu cardápio Batida assim ainda As quantidades que eu botei provavelmente não foram certas, gente Eu não sei, nunca fiz suco verde Não é horrível, ficou com gostinho do limão bastante Eu sei que suco verde você pode escolher várias frutas, já pra botar maçã, não sei o que Ajuda a desintoxicar o organismo, secar a barriga, dá uma... assim... Eu sei que é saudável Pra minha surpresa é que eu não sei muito bem qual gosto da couve Mas ficou com bastante gosto do limão e do gengibre A gente vê as coisas verdes, já remete tudo a mato e coisa ruim, né? Mas é um suco bem saboroso Então, não sei o que eu sei Aquela quantidade vai dar pra mais ou menos uns 3 copinhos desse daqui Várias frutas verdes, né? Eu pensei em maçã verde, mas eu escolhi uma pera E essa aqui também é mais ou menos verde, mas a pera é verde Pássimo, hein? Eu comi pera já na minha vida, acho que quando eu era menor Talvez em algum momento ou outro momento da minha vida eu já tenha comido também Só que eu não lembro do gosto de pera Ó Eu pensei que ela tinha mais textura Eu pensei que ela era igual a maçã Não sei se é porque essa pera não tá muito boa, mas Ela tá molhenta Hum, não amei não, mas não gosto de nada É, a nossa alimentação, quanto mais colorida Quanto mais o nosso prato tem mais variedade de cores Mais completa e nutritiva ela é Eu tenho noção disso, pra vocês não ficarem preocupados Porque eu sei que o pessoal se preocupa nesses desafios Só que eu sou consciente quando eu faço esse tipo de coisa Então apesar de hoje ser o verde, tem várias coisas super nutritivas com a cor verde Não é muito saudável comer só cor verde Eu vou dar um intervalo de um dia, no outro dia eu gravo Tem uma alimentação normal, no outro dia eu gravo Mas eu vou liberar pra vocês tudo em dias seguidos Vamos pro almoço agora Quem viu o vídeo lá no meu canal principal que eu mostrei essa garrafinha Olha, eu coloquei meu suco verde aqui Dá pra eu ir tomando Deixa aqui embaixo se deveria coar Porque a próxima vez que eu fizer eu faço certo Tô fazendo uma carinha assim porque o limão ficou um pouco forte Mas eu realmente gostei dessa combinação Olha quem tá vindo desesperado Ele tá muito agitado esses dias Gatos são muito sensitivos, né gente? Ainda não sei o que ele tá sentindo Mas ele tá sentindo alguma coisa, né Alfredo? Você me ama Aí gente, o que eu peguei? Prova Dois pacotinhos, porque como eu falei Os verduras estavam muito feias ontem lá no mercado Espinafre Ai Alfredo me mordeu Espinafre E comprei também brócolis Com espinafre eu vou fazer uma panqueca de espinafre Com brócolis eu vou fazer um brócolis Com a panqueca de espinafre Eu tenho algumas receitas no canal Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Bolinhas de espinafre Tá vendo? Eu vou colocar mais ou menos um copo Ah, uma coisa que eu esqueci Que precisa de farinha, gente Eu tô aqui no canal dessa menina maravilhosa Que é a Fernanda Calheiro Tem receita aqui completa Tá, eu sei que é um saco com uma pessoa Ah, eu já tenho um vídeo no canal E se não é vazia Que a gente não tem saco de ver Espinafre, manjericão Mas não vai ter manjericão Dois ovos Uma xícara de farinha de aveia ou de trigo E uma xícara de água Então eu vou fazer isso tudo aqui Botar no liquidificador Ai, socorro, gente Ela tá mais grossa do que a consistência normal Porque o coisa tava congelado Agora começaram a cortar grama aqui do lado Aí tá com barulho Não dá pra ficar falando Eu já fiz várias vezes Uma queaca de espinafre Ela ficou bem mais escura Do que todas as vezes que eu fiz Que como ele tava condensado Eu não tive ideia Porque normalmente eu faço com espinafre fresco Aí sobrou isso daqui Eu provei um pedacinho Que acabou soltando dele Que acho que fica legal também Fazer bolinhos de espinafre Com essa massa Aí pra rechear, gente Eu não pensei em nada verde Além de azeitona e guacamole É o molho mexicano Que também é verdinho, né? Vou fazer essa mistura aqui Pra ver se... O que que vai dar Vamos ver Pronto, gente Tá aqui nosso pratinho De panquecas com brócolis Uma com recheio de azeitona E uma com recheio de guacamole Que também é verde Vamos ver o sabor Essa é da guacamole Como essa guacamole tá com muito limão Não ficou aquela combinação perfeita, né? Uma coisa que eu esqueci de colocar na massa também Foi sal Coloca sal na sua massa Agora vamos comer a azeitona Tá, essa combinação já gostei mais Mas ainda assim não é o recheio perfeito para panquecas Eu acho que eu preferia ter fritado ela em bolinhos Bem crocantes, assim Pra comer puro Eu gosto de brócolis, gente Fui aprender a comer brócolis depois de muito velha Mas hoje em dia eu como E é isso Não temos muita alternativa Não tá maravilhoso Mas eu tava com bastante fome E o meu dia inteiro vai ser coisas verdes Então eu tenho que comer Já volto Comi tudo Ficou aqui só os cabinhos do brócolis Que às vezes eu não gosto Para sobremesa verde Teremos uvas Que vai ser Sobremesa barra lanchinho Eu até Eu mordi a uva Vurou água Mas ficou até lá Tinham outras coisas também Que são verdes, né? Mas que Como é um dia só Não dá pra fazer tudo Então Mas deixa aqui nos comentários O que você comeria E também deixa outras cores E várias comidas Com essas cores, ó As minhas unhas vermelhas Mas dependendo de quanto vocês gostarem Eu posso fazer Outros dias, né? Então, gente Agora chegou a hora Da última refeição Que é a janta Agora pra janta Eu vou tomar um caldinho verde Caldo verde Uma das azeitonas também Umas uvas Fez um pedaço de pera Que é pera Do café da manhã Eu deixei ali ainda Mas eu não vou jogar fora, tá, gente? Eu não jogo coisa fora Só as extremas necessidades Eu vou usar ele pra fazer amanhã O suco verde Eu pensei em fazer o caldo verde em casa Minha mãe até falou Faz em casa Mas eu nunca fiz Na minha vida Eu não sei Aqui são 200ml de água Micro-ondas Ah, muito fácil Só botar isso aqui Então vamos lá Quantos graus está aí na cidade de vocês No exato momento Que vocês estão assistindo esse vídeo? Aqui no Rio mais cedo Estava 37 graus Agora deve estar uns 30 Mais ou menos Estava esse final de tarde O horário de verão é bom Que tem luz do sol Para nós gravarmos Até umas 7 da noite, né? Eu percebi aqui nesse canal Vocês podem até ver Que eu fiz uma aqui Fala nesse canal E tem alguns outros vídeos De outro tema Até no meu canal principal Se vocês forem dar uma olhada assim Eu fico assim Com muito receio De fazer conteúdos muito repetidos E no caso Eu tenho feito muitos conteúdos culinários, né? Vídeos de receitinhas Que eu tinha no canal Que eram sempre assim Que as receitinhas Sempre bombaram Só que como o YouTube mudou um pouco Eu comecei a fazer esses vídeos De uma forma um pouquinho diferente Como desafios Eu sempre acabo passando uma receitinha Alguma coisa de entretenimento No vídeo E vocês aprendem alguma coisa Nesse eu não sei Se aprenderam muito Não sei Mas me deixam aqui Aqui se vocês estão gostando O que eu falei em relação A outros vídeos Vídeos de maquiagem Que eu fiz Vídeos de roupa Ou vídeo de recebidos Essas coisas assim Eu percebo que sempre tem Muita visualização a menos Do que qualquer outro vídeo Que tem um tema culinário Então eu sei que Assim, porque eu gosto também De assistir Pessoas experimentando coisas Pessoas fazendo comida Cozinhando Então é um vídeo que eu vejo Que o pessoal assiste muito Por causa disso E por isso que eu tenho feito Mas ao mesmo tempo Eu tenho medo De ficar muito repetitivo Então vocês me deixam E se vocês também gostam Dos outros tipos de vídeos Como recebidos Maquiagem De roupa É importante que quando eu postar Um desses vídeos Vocês vão lá e assistam Porque senão eu acabo não fazendo Porque eu tô achando Que vocês não querem assistir Quantos minutos eu coloquei Que tá muito quente Ai me deem esse feedback galera Porque eu tô aqui Só fazendo o que vocês querem assistir Um pouquinho torto Mas vou abrir aqui Eu nunca comi caldo verde Na minha vida Minha mãe falou que é feito com batata Eu nunca comi Essas coisas assim Mais é que fazia aqui em casa Quando eu fui morar sozinha Eu aprendi a gostar de comer Várias coisas que eu não comia Que minha avó e minha mãe faziam E eu ficava Aí depois que fui morar sozinha Eu me achava muito responsável Pela minha própria saúde Eu falava Pô, eu tenho que comer brócolis Eu tenho que comer Certos tipos de legumes Aí caldo verde é uma daquelas coisas Que tipo A minha mãe e minha avó estavam fazendo E sentiam aquele cheirinho maravilhoso Lá do quarto Aí quando eu chegava aqui Era sopa Caldo verde Sopa de ervilha Aí eu ficava Eu não vou comer A janela do quarto da minha irmã É que bate sol da tarde E aí vamos ficar com uma iluminação melhor Muito louco, né? Alguém que sabe Como é que é feita as coisas em pó Uma vez eu vi um documentário Alguma coisa assim Uma matéria Sobre as comidas que eles levam Nas viagens espaciais Eu fico Gente, como que eles fazem isso? Tipo A gente usa batata pra fazer, né? O resto eu não sei o que é o verde A minha mãe falou ontem Só que eu já esqueci Como eles fazem batata em pó? Será que é tudo artificial? Ou tem uma desidratação? Eu sou muito curiosa, gente Pra essas coisas Então vamos experimentar Hum, gostinho de batata mesmo É sopinha Quem me acompanha no Instagram Sabe que umas semanas atrás Eu mostrei Eu falei Gente, aqui ponto me tornei Aqui ponto cheguei Me senti muito velha Porque tava num dia lá Chuvoso Eu, ai, que vontade de tomar uma sopinha Fui lá e fiz uma sopa Inclusive ficou deliciosa Sopinha jempim com Shark Com carne seca Se tivesse frio Seria, assim A comida perfeita Só que nesse calor Caldos e sopas Não são alguma ideia, né? Mas eu achei bem gostoso Mas então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Verifica também Se o sininho aqui Tá ativado aqui embaixo Pra vocês receberem os vídeos Tchau